Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estou aqui no Pergunte ao Doutor, com o Dr. Kleber Caetano. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Hoje iremos falar hoje de trombose, trombose pós-covid, trombose na covid e até quem não tem associação com covid. Nós sabemos que o coronavírus dá um distúrbio na coagulação do sangue e isso daí pode acarretar trombose. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando. Muito obrigado a você pelo convite. Eu que agradeço. Para a gente começar esse bate-papo gostoso, o que acontece na trombose, doutor? A trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso. Pode acontecer isso nas pernas, nos membros inferiores e pode acontecer também nos vasos dentro do abdômen. A maior complicação da trombose é a embolia pulmonar. Eu acho que esse é o medo. Esse é o maior medo. As pessoas fazem muita associação da trombose com amputações. Mas a trombose que normalmente a gente comenta, ouve falar no meio médico é a trombose venosa, não a trombose arterial. E por que a venosa e por que, doutor, membros inferiores é onde que são mais acometidos? O membro inferior é o local onde tem a maior quantidade de vasos e ramificações. E é onde tem a maior possibilidade de uma estase sanguínea. O que é a estase sanguínea? O sangue fica mais tempo parado. E as pessoas no dia de hoje, tem vários fatores que levam à trombose. Então, tem vários fatores etiológicos. Então, as pessoas hoje são muito sedentárias. Estão muito sentadas. Pouca mobilidade. Pouca mobilidade. Pouca mobilidade. Dentro do trabalho ou fora do trabalho. E pouca atividade física. Aí tem os fatores também que são predisponentes, como o uso de anticoncepcional, reposições hormonais. Pessoas que têm alguma neoplasia, que é o câncer, ativo. Pessoas obesas. História familiar. Isso daí conta dessa doença? Conta também. É um fator também importante. Onde entra as trombofilias, que a gente chama no meio médico. Doutor, antes de ter o coronavírus, os fatores de riscos eram os mesmos de hoje do coronavírus? São os mesmos fatores e tem mais o fator do coronavírus. O problema aqui com essa doença, muitas pessoas diminuíram muito a mobilidade. Tanto pelo fator respiratório, quanto pelo fator de ficar internado. Porque o coronavírus causa uma inflamação intensa nos pulmões, mas também deixa a pessoa em um estado de debilitação muito grande quando ela sai do quadro. Dificuldade para se movimentar, dificuldade para respirar, dificuldade para fazer as coisas de uma rotina do dia a dia. Essa doença tem a forma mais leve, moderada e grave. Doutor, essa fase moderada para grave é onde provavelmente possa acontecer uma trombose. Doutor, esses pacientes que você está vendo, que estão vindo no seu consultório por causa de trombose, você viu que deu uma aumentada após ter o coronavírus? O que está acontecendo? Você vê que tem esse aumento? Teve, teve um aumento de procuras até pela preocupação da pessoa em desenvolver a doença. Não foi só pelo fator da doença em si, mas pelo medo de desenvolver a trombose. Pelo fato de ter aparecido alguns casos dentro do meio, né? Mas o que acontece? Às vezes, aquele paciente que ficou hospitalizado muito tempo, ficou muito tempo acamado, deitado, perdeu muita massa muscular e depois tem alta, ele continua com essa mobilidade reduzida. E a doença, hoje sabe-se também que ela estimula, através da trombocitopenia, ou seja, que é uma diminuição das plaquedas no sangue, a formação de coágulos, ou seja, a trombose também. Olha só, é uma cascata, né? Se for ver, pessoa debilitada, essa pessoa debilitada pode ter essa retenção, essa parasitada do sangue, por mobilidades, fator de risco. Aquela pessoa que é tabagisma, que hoje eu acho que muitas pessoas fumam, isso daí agrava mais ainda, doutor? É um dos fatores também agravantes, né? O cigarro, né? Porque entra também na questão pulmonar, né? Que é onde o Covid entra, né? Na parte respiratória. Geralmente, essas pessoas já têm algum fator respiratório, uma bronquite, um enfisema pulmonar, né? Ou até uma cardiopatia, pelo uso crônico do tabagismo, né? Que, associado ao Covid, isso aí se intensifica de uma maneira enorme, porque o Covid é uma doença inflamatória que causa uma lesão nos vasos, inicialmente no pulmão, mas é uma cascata de inflamação que libera um monte de, vamos dizer assim, enzimas, né? Produtos do metabolismo inflamatório, citocinas, né? Que desencadeiam o processo, vamos dizer assim, tromboembólico em várias partes do corpo, né? Por lesão endotelial, né? Doutor, tem a pessoa que pegou Covid, tem um prazo pra ficar um pouquinho livre dessa trombose? Porque, assim, provavelmente depois de ter Covid, ter tido ido já pra casa, tudo tranquilo, pode aparecer depois de um, dois meses? Um minutinho só, que ele vai responder o doutor Kleber no nosso segundo bloco. Um minutinho só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um minutinho só, vamos lá.